O pronto-socorro municipal de Araçatuba completou 12 meses no novo endereço. Uma solenidade marcou o primeiro ano de funcionamento da unidade, mas ainda tem questões importantes, viu, relacionadas à saúde na cidade, que não foram resolvidas. A solenidade marcou o primeiro ano de funcionamento do pronto-socorro municipal de Araçatuba em novo endereço. O atingimento, que era prestado em um prédio da prefeitura, no bairro Santana, foi transferido para o local onde funcionava um hospital ortopédico, que estava desativado e foi alugado pelo município por 27 mil reais por mês. Mas a radiografia desses 12 meses foi considerada positiva. A unidade localizada na área central da cidade realizou nesses 12 meses 260 mil atendimentos. Desses, 20 mil foram pediátricos. A grande sacada na instalação do pronto-socorro foi a classificação de risco por cores. Priorizando o atendimento de urgência e emergência daquela pessoa que deveria estar realmente aqui no pronto-socorro. Durante a cerimônia de aniversário, que contou com a presença do prefeito e funcionários, duas novidades foram anunciadas. Dentro de três meses, a unidade vai ser ampliada e também contará com exames laboratoriais, que serão coletados e processados dentro do PS. Conseguimos fazer uma parceria com o laboratório, que dentro do contrato dele, ele conseguisse trazer esses aparelhos para dentro do pronto-socorro e um espaço para atendimento pediátrico. Esse espaço vai ser voltado única e exclusivamente para o atendimento pediátrico. A mudança para o prédio atual foi bem recebida pela população. Eu estou achando que aqui está melhor o atendimento e mais rápido. Não sei se os funcionários continuam o mesmo, mas o jeito que eles atendem e a agilidade do atendimento, eu acho que melhorou muito. Isso é ótimo. Fomos muito bem atendidas. Apesar do impacto positivo da mudança de endereço do pronto-socorro para a população, ainda há questões importantes relacionadas à saúde municipal que não foram resolvidas, mas que, segundo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, estão sendo acompanhados de perto. Uma delas é a ampliação dos horários de atendimento de unidades básicas de saúde em todas as regiões da cidade. Por enquanto, apenas as UBSs do Muarama e do bairro Pedro Perri funcionam até às 10 da noite. Outro compromisso em relação à saúde é a utilização dos prédios construídos para serem unidades de pronto-atendimento. As UPAs. Um desses prédios fica no Muarama e o outro no Morada dos Nobres. Nós descredenciando essas duas unidades, passando a tratá-las como UBS, nós vamos poder credenciar nosso pronto-socorro como UPA e ter um cofinanciamento do governo federal. Porque hoje, quem mantém a UPA sozinho somos nós. Nós não temos cofinanciamento nenhum do governo federal. A ideia é que os dois projetos sejam transformados em UBSs. Nós estamos dependendo do governo federal agora a aprovação. Por quê? A parte que deveria ser feita aqui no município já foi feita. A parte que deveria ser feita aqui no município já foi feita.